Lula defende mesmo o ladrão? Tipo, a ideia de roubar um celular pra tomar uma cerveja. Será? Essa vai surpreender muita gente que acreditou que o Lula de fato falou... Que ladrões roubam pra poder tomar uma cervejinha e que isso seria aceitável. É tudo fake. É mentira. Inclusive, essa informação foi checada pela Reuters, que é um veículo britânico. É falso que Lula tenha dito que ladrões roubam celulares pra tomar cerveja. E é muito sórdido e nojento o que eles fizeram. Presta atenção. Numa entrevista pra Veículos Independentes, em 2017, o Lula falou... Ora, então eu penso que essa violência que está em Pernambuco é causada pela desesperança. O Lula falava aqui que o fato de Pernambuco estar passando por uma crise gigantesca... Aumentava os índices de criminalidade. Isso é uma coisa óbvia. Quanto mais desesperançosas as pessoas estão, quanto mais elas estão jogadas à marginalidade... Elas mais se sentem impulsionadas a cometerem coisas que talvez elas não cometessem... Se estivessem de barriga cheia, se tivessem projetos sócio-educativos... Se tivessem condições de se integrar na sociedade. Por isso, quanto maior a desesperança, maior o aumento de crimes. Foi só isso que ele falou. Em seguida, na mesma entrevista, ele respondeu sobre outro assunto, falando... É preciso distensionar para a sociedade perceber que a torcida do Santa Cruz e do esporte não são inimigas. São adversárias durante o jogo. Depois vão para o bar tomar uma cerveja junto. A extrema-direita, os bolsonaristas, cortaram o trecho dele falando tomar uma cerveja... E juntaram com a resposta sobre roubo. E divulgaram para o Brasil inteiro que o Lula defende assalto para tomar cerveja. E você, possivelmente, caiu nisso e acreditou. Agora é a hora de você compartilhar esse vídeo. Manda para um amigo seu, um conhecido, um familiar. Bota no grupo da família esse vídeo. Mostrando para aquela pessoa que acredita que o Lula falou que vale a pena roubar para tomar uma cervejinha... Que isso foi uma mentira fabricada pela extrema-direita e pelos apoiadores do Bolsonaro. E aí Abertura